O anexo 13 da NR15 é uma porcaria e tem várias atividades lá que são qualitativas. Mas como eu me livro desse problema da insalubridade? Tem alguma forma de contornar a insalubridade do anexo 13 da NR15? Você tem essa dúvida? Então acompanhe esse vídeo aqui até o final porque eu vou te mostrar uma técnica que vai te permitir controlar os problemas do anexo 13 da NR15. Vamos lá? Fala galera! Vocês estão respirando bem por aí? Eu sou Leandro Magalhães, eu sou higienista ocupacional certificado diretor executivo da Analytics Brasil, um laboratório de análises químicas para a higiene ocupacional, em que a nossa missão é ser o seu porto seguro na tomada de decisão sobre higiene ocupacional. E sou também criador do método H-O Fácil Agentes Químicos, um método que vai te ajudar a tornar fácil a avaliação de agentes químicos para a higiene ocupacional e se destacar nessa área que tem poucos profissionais que dominam. E hoje no nosso quadro Analytics Responde, eu vou falar de um problema aí que muitos higienistas ocupacionais enfrentam, que é o anexo 13 da NR15. E até o final desse vídeo aqui eu vou te ensinar uma técnica para você contornar a maioria dos problemas que você pode estar enfrentando com o anexo 13 da NR15. Pois é, tem como você se antecipar e resolver os problemas do anexo 13, que é totalmente qualitativo. Mas antes de eu começar a te explicar sobre essa técnica e tudo mais, eu estou aqui para te pedir para você dar aquele joinha, aquele like aqui embaixo desse vídeo, porque ele é muito importante. Cada like, cada joinha que tem nesse vídeo aqui, o YouTube, o Instagram, as redes sociais entendem que esse conteúdo é muito relevante e distribui ele para mais pessoas. Então, eu só te peço isso em troca do conteúdo que eu vou trazer aqui para você. Mas vamos começar aqui e vamos falar desse anexo 13 da NR15 e os problemas que ele pode causar e de onde surgiu isso. O anexo 13 da NR15 é aquele anexo que é qualitativo. Ou seja, o enquadramento do adicional de insalubridade se dá pelo julgamento profissional do expert e também de acordo com as atividades que são desempeadas e os produtos químicos que são utilizados. Não existe, então, um parâmetro técnico para tomada de decisão, como existe no anexo 11. Por exemplo, que você tem um limite de exposição ocupacional e aquelas exposições que estão acima do limite de exposição ocupacional sem um devido cuidado ou uma devida proteção são passíveis do enquadramento do adicional de insalubridade. Mas vamos lá, então, falar do anexo 13. O anexo 13 trata, então, das atividades e dos agentes que podem gerar o enquadramento do adicional de insalubridade. Para ser utilizado o anexo 13, tem aquela regrinha número 1 que tem que estar na ponta da língua e na cabeça de todo profissional da área de segurança do trabalho que quer tornar fácil a avaliação dos agentes químicos e se destacar nessa área. Tem poucos profissionais que dominam, que é o seguinte. O anexo 13 é somente válido para aqueles agentes químicos que não estão no anexo 11 nem no anexo 12. Essa regra é fundamental. Não me erre isso. Se você enquadrar um agente no anexo 13, mas ele está no anexo 11 e 12, está errado. Ah, Leandro, mas a exposição pela pele... Ah, mas... Não tem mais. Ponto final. Se está no anexo 11, no anexo 12, acabou. Da onde que você tirou isso, Leandro? Está lá no cabeçalho, no início do anexo 13. Então, volta lá e leia. Eu já mostrei isso aqui em trocentos vídeos meus. Eu não vou mostrar aqui agora de novo, não. Então, essa é a regra número 1. Então, para ser aplicado o anexo 13, primeira coisa, eu tenho que saber qual o agente. É, você precisa saber qual o agente. Então, a primeira coisa, você vai pesquisar sobre o agente em si. Esse agente está no anexo 13 da NR15? Ele é mencionado em alguns daqueles grupos? Essa é a principal informação que você tem que ter. Você tem que saber de qual agente. Você determinou o agente. Agora, existem atividades que são executadas com esse agente, conforme mencionado no anexo 13 da NR15? Se sim, é possível o enquadramento. Agora, você tem que ver, existe exposição ocupacional significativa? Porque uma coisa é executar uma atividade com a agente, mas, por exemplo, a atividade ser totalmente enclausurada. Então, não tem exposição significativa. Existem medidas protetivas, etc. Isso também você tem que levar em consideração. Ah, da onde se tirou isso? Está na NR15, na primeira parte. Então, medidas protetivas elidem o enquadramento. Então, lembre-se disso. Qual que é a grande técnica? Qual que é a grande questão que você tem que levar em consideração no anexo 13? Para aqui, pensa comigo. Higiene ocupacional é gerenciar riscos ocupacionais a agentes químicos, físicos e biológicos por meio de ações de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. Então, eu vou te ensinar uma coisa aqui nesse vídeo que talvez você nunca tenha visto antes em nenhuma das suas formações ou no mercado em si, porque isso é muito pouco usado. Poucas pessoas têm acesso a esse conhecimento e sequer fazem um uso. Então, o que eu vou te ensinar aqui é aquela chave que você pode dar uma virada na sua carreira. Por quê? Porque os profissionais que se destacam nessa área, e no dia que eu descobri isso, foi uma virada de chave para mim também, você viu eu falando sobre a etapa de antecipação. Antecipar risco. O que é antecipar um risco? É, antes que o risco esteja presente no ambiente, você toma medidas de controle, ou você toma ações para diminuir ou eliminar o risco. E agora, está aqui a chave do sucesso. Quantas vezes você não vai chegar em uma empresa, e vê que a empresa está utilizando um determinado produto XYZ, que está no anexo 13, que o enquadramento é qualitativo, julgamento profissional, que abre brecha, que abre discussão. O que você pode fazer? Lógico, você tem que olhar se o processo permite isso. É, antecipar esse risco é, será que eu não posso trocar esse produto, ou utilizar um outro produto, que não seja aquele que está presente ali no anexo 13? Eu vou te contar uma coisa. Muitos, mas muitas vezes isso é possível. Você simplesmente troca. Faz uma utilização de um produto que não está no anexo 13. Simples assim. E muitas vezes isso é possível antes de o problema acontecer. E aqui é essa dica de ouro que eu quero te falar. Por quê? Se você for um profissional da área de segurança do trabalho, que tem facilidade com os agentes químicos, e se quer se destacar nessa área, você vai ser um consultor, uma pessoa, um profissional de confiança dessas empresas. Essas empresas vão voltar em você para pedir o seu consentimento, pedir a sua consultoria, checar o seu conhecimento. E às vezes querem trocar um produto, às vezes querem implementar um novo processo e vão utilizar produtos químicos XYZ, que se você for um consultor ativo, está ali no dia a dia para ajudar essa empresa, você barra o problema antes dele acontecer. Você já parou para pensar sobre isso? Você faz isso no seu dia a dia? Me conta aqui, deixa no comentário. Você tem feito essa prática no seu dia a dia? Pouquíssimos profissionais têm feito isso. E aqui que é a mudança de jogo. É aqui que o profissional se destaca. É aqui que o profissional se torna imprescindível e muito valorizado. Imagine só, você está antecipando um problema que ele vai ter lá na frente e simplesmente sugerindo uma troca. Olha, vamos utilizar um outro produto, uma outra coisa aqui que não está no anexo 13. Viu a importância disso? No dia que eu comecei a aplicar isso no meu dia a dia, isso mudou meu jogo. A percepção de valor comigo foi muito grande, porque eu era um conselheiro dessas empresas. Eles queriam me ouvir. Eu estava atento no que a empresa precisava e no que eu precisava fazer para ajudar ela a atingir os resultados que ela queria. E é isso que um higienista ocupacional de valor faz. Então, foque aqui. Antecipar risco é uma das ferramentas, é uma das técnicas mais importantes que higienistas ocupacionais podem utilizar para se destacar e serem valorizados. e pouca gente usa isso, porque pouca gente sabe disso daqui. Então, o anexo 13 é um problema para grande parte das empresas? Sim. Mas você consegue contornar esse problema em muitas vezes. Lógico que tem processos em que você não consegue alterar o produto. É claro. Porque se você alterar essa substância química ou produto que vai ser utilizado, você vai mudar as características do produto final, do serviço e etc. Essa é a vida real. Mas e aí, o que você faz? Você pode antecipar novamente. Olha, aqui nós teremos um produto que ele está passível de enquadramento no anexo 13 da NR15. Vamos voltar na nossa NR15, lá no anexo 1, e ver quais são as medidas que eu posso tomar para minimizar a chance de exposição para não haver um enquadramento de insalubridade. Então, você volta e olha as medidas de controle que você pode aplicar para que não haja exposição, entendeu? Ou que essa exposição seja insignificativa. É isso que você tem que fazer. Isso muda o jogo. E higiene ocupacional não é só fazer medição. Você está vendo aqui como que um profissional pode mudar a sua perspectiva no mercado e como ele é visto no mercado com simples atitudes, desde que ele saiba fazer avaliações de agentes químicos de forma fácil. Isso que você tem que focar, porque isso muda o jogo para grande parte dos profissionais. Olhe com carinho a parte de antecipação, porque higiene ocupacional não é só fazer medições. O higienista ruim, o higienista medíocre, e o higienista que é um mal necessário, o foco dele é fazer medições. E medições são caras, não geram valor, e muitas vezes, da forma que elas são utilizadas, elas sequer geram resultados para a empresa. Tá bom? E aí, gostou desse vídeo? Deixa seu like aqui. E se você está me vendo aqui no YouTube, se inscreva nesse canal, porque você vai receber todos os nossos conteúdos aqui em primeira mão. Então, não deixe de se cadastrar nesse canal aqui. E nos comentários aqui, me diga o que você achou desse vídeo. Mudou sua perspectiva? Eu quero te ajudar a se destacar nessa área. Então, vem comigo, acompanha aqui. E toda terça-feira, eu dou uma aula ao vivo, gratuita, aqui no YouTube. Então, essa aula acontece todas as terças-feiras, às 19 horas. Eu venho fazendo isso há mais de 3 anos, dando aulas aqui para vocês. Então, se inscreva no link que está na descrição do vídeo aqui, para participar dessas aulas e ser notificado. Então, clique nesse link que está aqui embaixo, se cadastre e eu te vejo no nosso próximo vídeo do quadro Analytics Responde ou na nossa próxima aula ao vivo. Um grande abraço e até mais.